Alô, alô Brasil! Entramos na reta final do primeiro turno. Domingo é o grande dia. Enquanto Lula e Bolsonaro ficam discutindo qual dos dois é o mais corrupto, eu e Ana Paula vamos seguir em frente, apresentando as nossas propostas para tirar o Brasil dessa roubada. Não é isso não, Ana Paula? É isso, Ciro. O nosso compromisso é com o Brasil dos próximos quatro anos. É com o futuro que aguarda as famílias brasileiras. Nós queremos o Brasil que enxergamos no rosto desse povo bom, criativo e trabalhador, que só quer ter uma chance para prosperar na vida e garantir uma vida melhor para os seus filhos. Chega de passado, o Brasil quer muito mais. Vamos para frente, Brasil! Acesse a cirotv.com.br a partir das 20h45 para ver esse programa completo e ao vivo. Imperdível!